Pensando em você, o Centro de Estudos Espírita Caminho da Luz estará realizando nos dias 24 e 25 de novembro de 2018 a 2ª Conferência Espírita Catarinense com o tema Ética e Moral na Busca da Renovação. Este evento será realizado no Cambirela Hotel, Avenida Marinheiro Maxchiran, 2199, no Estreito, em Florianópolis, no estado de Santa Catarina. As inscrições poderão ser feitas pelos sites www.cecal.com.br e www.eventos-cecal.com. Informações pelo número 48-99991-6075 ou e-mail contato.cecal.gmail.com. Valor do ingresso para os dois dias R$ 50,00. No sábado, dia 24 de 11, as atividades terão início às 8h30 da manhã com a apresentação musical e término previsto para as 20h. No domingo, dia 25 de 11, o início das atividades está previsto para as 8h30 da manhã com a apresentação musical e término às 13h30. Conferencistas Convidados Maís e Braga, apresentações no dia 24 e 25 de novembro. No dia 24, às 15h, o Evangelho na Construção da Ética e da Moral. No dia 25, às 9h, a Ética na Família e seu reflexo na sociedade. Nazareno Feitosa Alexandre Caldini Com perguntas e respostas estarão presentes os conferencistas Ana Guimarães, Francisco do Espírito Santo, Alexandre Caldini, Nazareno Feitosa e Maís e Braga. CECAL Centro de Estudos Espíritos da Caminho da Luz Divulgando a Doutrina Espírita com Arte Apresenta a 2ª Conferência Espírita Catarinense Com o tema A Ética e a Moral na Busca da Renovação Realização dos dias 24 e 25 de novembro de 2018 Estamos esperando por você Estamos esperando por você Amém